Agora uma boa notícia, até que enfim, né? Uma bebê com apenas 15 dias foi salva por policiais militares após se engasgar com leite materno. Gente, como tem caso assim, né? Como tem caso assim? O caso foi registrado na tarde dessa quarta-feira no bairro Altinópolis, em Governador Valadares, né? A Alessandra Garcia tem detalhes dessa ocorrência. Olha, Alessandra, assim, depois que passou, a gente fala assim, é uma notícia boa. Ah, mas cá pra nós, né? Bebê de 15 dias, a mãe passou um susto aí, Alessandra. Imagino, Nico, a angústia que esses pais viveram ali. E é um tempo que parece ser muito grande, mas são segundos, né? São segundos que demoram a eternidade ali, naquela angústia de tentar salvar aquele serzinho, aquele bebezinho. E foi isso que aconteceu com essa família que mora no bairro Altinópolis. O bebezinho, né? Estava engasgado pelo leite materno, conforme as informações da polícia, e passava uma viatura dos militares que faziam patrulhamento preventivo ali no bairro, né? No Altinópolis, quando os pais chegaram até a eles muito desesperados ali, pedindo pra que socorresse, então, o filho deles. Os policiais foram lá, fizeram todas as manobras, aquelas manobras específicas, né? De salvamento, que eles sabem tão bem. E quando eles chegaram, o bebezinho já estava ali quase sem respirar. Então, depois das manobras, o bebê, então, voltou, voltou a respirar. E, imediatamente, a criança foi levada para o hospital e estava em observação até então, né? A gente não sabe agora como está o quadro da criança. A gente espera que esteja tudo bem, Nico. Notícia boa, né? Apesar de todo esse susto, notícia boa para deixar o coração da gente quentinho, né? Quando se trata de beber, é uma coisa tão mais delicada, né? Deixa todo mundo muito sensibilizado ali diante daquela situação. E que bom que deu tudo certo, Nico. É com você. É, a gente fica todo, todo, né? Quando o assunto é beber, né? Aí depois se torna pai, fica mais bobão ainda. Depois se torna avô. Aí bagunçou o tempo. Hã? Aí derrete mesmo.